Boa noite a todos, é isso mesmo, o centro de eventos, o Expo Centro, fica aqui em Balneário Camboriú, às margens da BR-101. A obra foi iniciada em 2015 e foi concluída no final do ano passado. Foi construída com recursos públicos e custou cerca de 139 milhões de reais. Hoje, a abertura foi um evento teste para apresentar a estrutura da Expo Centro para a imprensa. Com quase 34 mil metros quadrados de área construída no local, está preparado para receber até 25 mil pessoas. O projeto tem em sua base a sustentabilidade. Ele usa a luz natural e o consumo de água e energia. Foi todo pensado para evitar o desperdício e também reaproveitar os recursos naturais, Arles. Então, a gente fica aí com essas imagens do Expo Centro, inaugurado hoje, aqui às margens da BR-101, em Balneário Camboriú. Eu volto com você no estúdio.